O avanço do desemprego no Brasil, de acordo com o IBGE, chega a 14,7% dos brasileiros. Essa população está atualmente desempregada. Isso significa quase 15 milhões de pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar na nossa coluna Emprego e Renda de hoje, que recebe o Daniel Duque, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Ele também, que é especialista na área de mercado de trabalho. Daniel, uma boa tarde para você. Obrigada por conversar hoje aqui com o Jornal Minas. Boa tarde, minha empresa é todo meu. Daniel, já vou começar te fazendo a pergunta. Esses números já eram esperados? Esse cenário de desemprego vem se agravando com a pandemia ou não? Sim, desde o início da pandemia a gente está numa situação já há alguns meses em que a taxa de desemprego é a maior da série histórica. E mesmo se a gente olhar mais para trás, ali na década de 90, ainda assim a nossa atual taxa de desemprego nunca foi tão alta em pesquisas domiciliares. Isso vem, na verdade, junto com uma situação ainda pior, que é uma redução da taxa de participação, ou seja, tem menos gente procurando emprego do que antes. Então, na verdade, a gente vai estar numa situação ainda pior quando as pessoas voltarem ao mercado de trabalho. Bom, e é para então, para se preocupar, essas pessoas que estão neste momento desempregadas, elas devem se preocupar? Porque a tendência é que o cenário fique ainda pior nos próximos meses? Em que pese a gente ainda vai haver alguma recuperação, principalmente com uma maior taxa de vacinação, a gente tem ainda um grande número de pessoas que estavam procurando trabalho antes da pandemia e que deixou de procurar trabalho, ou seja, não está mais categorizada como desempregada. Quando as pessoas voltarem, a gente está falando aí de ser mais de 5 milhões de pessoas, a gente vai ter uma pressão, uma maior competição para o menor número de vagas, de modo que a gente vai ter, sim, uma situação de mais dificuldade de se encontrar um emprego, dado que você está nessa situação de desempregado. No entanto, isso deve melhorar a partir de 2022, como se a situação estiver um pouco mais normalizada, mas, enfim, é um longo tempo aí pela frente. Algum setor se destaca de maneira negativa nesse cenário, Daniel? Sem dúvida, atualmente, o setor de serviços, ele é o que mais está com dificuldade de recuperar o seu nível de emprego anterior, a gente está com uma situação melhor na indústria, a gente está com uma situação melhor na construção, mas ali nos serviços, realmente, a gente está com, enfim, com diversos setores ali, principalmente alojamento e alimentação, que são setores que precisam de movimentação, ou precisam de pessoas indo de casa para o trabalho, enfim, almoçando fora, viajando. São setores que empregam muita gente e que foram muito afetados desde o início da pandemia e que são os que ainda não conseguiram, realmente, nem chegar perto de se recuperar. Aí, também, tem aí serviços domésticos, claramente, é um setor muito afetado. Enfim, essas são as áreas, aquelas que mais precisam de movimentação, de mais precisam de gente na rua, que são as que têm mais dificuldade, realmente, de voltar a empregar tanto quanto antes. No início do nosso jornal aqui de hoje, Daniel, a gente trouxe um dado de aquecimento do mercado imobiliário, que as pessoas estão aí procurando imóveis mais amplos. A gente pode enxergar que o setor da construção civil, apesar dos números ruins do desemprego total no país, ele ainda apresenta um pequeno sinal de melhora nesse momento ou ainda não dá para afirmar isso? O setor de construção civil, tal como a indústria, tal como também a agropecuária, que são setores que estão um pouco melhores na situação da pandemia, por várias razões. A gente também tem pessoas, por exemplo, comprando mais eletrodomésticos, porque estão mais em casa, enfim. Por esses fatores, essas mudanças do consumo das famílias, a gente tem um emprego perfumando melhor nessa área de indústria, agropecuária e condição civil, como você bem mencionou, enquanto que os serviços são os que estão mais para trás. O problema é que o setor de serviços, ele empregava mais de 60% da população antes da pandemia. Então, a gente está falando de um volume muito grande de ocupações que foram perdidas e que não teriam como ser compensadas por empregos em outros setores que empregam menos. Daniel, muito obrigada por sua entrevista, sua participação hoje aqui no Jornal Minas. E só para a gente encerrar um recadinho final, ainda não dá para ter esperança nesse cenário, porque a gente ainda está vivendo esse momento de recessão, de crise, de pandemia, né? A situação ainda vai piorar um pouco, sem dúvida, antes de melhorar. Mais uma vez, Daniel, muito obrigada por sua entrevista aqui no Jornal Minas de hoje.